Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, de PS2, no modo carreira, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Então vamos lá cara, antes de começar o vídeo aqui, gostaria de mandar um salve pro Jesus e é o Santos, beleza? É nóis, tamo junto mano. Então, é, queria falar uma coisa pra vocês também, que, cara, eu tô muito desanimado por gravar hoje, porque, sei lá, ontem eu postei vídeo de GTA, o vídeo não chegou pra ninguém, tá ligado? Então, vocês já viram que já começou aquele bagulho de novo, do YouTube não enviar vídeo pros inscritos, não notificar, muito menos na box de inscrição, tá ligado? Então, cara, tô começando a ficar chato isso, velho, esse negócio de bug do YouTube, velho, sinceramente eu não, sei lá cara, eu não pretendo parar, tá ligado? Mas também, não vou ficar dando muita bola pra isso não, cara, se isso começar, tipo, vou dar um tempo, vou, vou, vou nem reclamar, tá ligado? Porque, YouTube, vocês tão ligado que é a mesma coisa que, que o governo, né? Se você reclamar, protestar, não vai dar em nada, não vai dar em nada, infelizmente é, é sim, cara, mas... É, então, eu vou postar esse vídeo aqui hoje, se o vídeo não chegar pra ninguém, cara, vou dar um tempo até o YouTube melhorar isso aí, porque, não dá não, velho, não dá não. Como já disse, eu não ganho nada em troca, cara, é, claro que eu ganho apoio de vocês, né, vocês sempre tão aí pra me ajudar e tal, mas eu não ganho dinheiro, como, é, eu já tinha dito antes, né? Então, cara, isso tá me desanimando muito, tá me desanimando, então, se isso, se isso não parar, velho, então, vou dar um tempo, infelizmente vai ter que ser assim, cara, porque, sei lá, é muito esforço pra, pra chegar lá e, enviar vídeo pra duas pessoas, já, então, Então, eu nem vou reclamar, teria, só vou dar um tempo só, e, GG, mano. Então, vamos lá, então, o jogo contra o Portuguesa, ou a Portuguesa, não sei, é, ah, é, o Ricardo, né, velho, ele já falou, o, 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 o Gabriel, e quem mesmo, o Diego Barcelos na, como meia, né, o Diego Barcelos já tá, mas faltou o, o Gabriel, então, vamos ver aqui, ó, A questão de equipe, cara, é uma boa ideia, hein, cara, botar o Kineburg no, no ataque de volta, Cara, seria uma boa, seria uma boa, velho, muito boa a sugestão, nem tinha pensado nisso, tá ligado? No último vídeo, eu coloquei o Gabriel como, como meia lá na esquerda, nem tinha pensado nisso, viu, como, de colocar ele como titular, Mas é muito boa essa, essa sugestão, cara, gostei, gostei. Então, beleza, a, a, o Raphinha tá ali, né, vou deixar ele, por enquanto, ali no, lá do Paulinho, enquanto ele tá machucado, beleza? Então, o time vai ficar assim, ó, o Gabriel, o Diego Barcelos lá no meio, o Kineburg de volta aí no ataque, agora junto com o Milano, Deu certo contra o Fluminense Deu certo Essa formação Essa mesma formação Deu certo contra o Fluminense Foi virado De 2 a 1 Foi o último jogo que a gente fez Então vai ter que dar certo agora também Estou em 7º lugar Com 21 pontos Vamos embora lá Joguei em casa Bom árbitro Excelente ambiente no estádio O meu nome é Hélder Conduto E tenho ao meu lado o David Carvalho Nem eu consigo controlar a expectativa Hélder Conduto Vamos lá ao grande jogo Esta equipa parte para este jogo Com a moral em alta Muito à custa Do trabalho brilhante do treinador Este treinador pensa bem o jogo Pô mano, pra quem não lembra Lá no primeiro Não sei se foi no primeiro ou no segundo Que eu mexia na formação do time Lorenzo De Silvestre Mas É O Gabriel De origem mesmo do Flamengo Ele não É centroavante né Eu que saquei ele de meia Ah que travada é essa Peraí Não Tá muito errado Isso aí Ó cruzes mano Vocês estão vendo Essa travada Então como eu estava falando O Gabriel não é centroavante Eu que saquei ele de centroavante Porque a gente estava sem Só tinha uma sola morena Mas uma sola morena Não ia dar conta Entenda No FIFA você tem No FIFA você tem que ter os travantes Então não dá certo O ataque né Então Foi uma boa ter colocado o Gabriel lá Ele brilhou bastante Também tomou um de overhaul Em posição do destacante Eu gostei E temos o privilégio de assistir a isto Que bom Ok 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 Subiu Um Bom Ah velho Pega Felipe Ah mano Não acredito Esse lançamento Tá matando Minha zaga Pega velho Super golo Adoraria ver outros golos iguais Não tem nem como evitar esse gol Véi Um super centroavante Dominou E só voltou E não tem como Pará Não tem nem como Véi Minha boa Baixo Ah velho Melano Tá lá mano Boa Gabriel Grande jogador Gabriel Boa mano Isso aí Ah Está lá Está lá Boa Está tudo doido Grande Gabriel e Melano Tá lá Um a um Por empate Não Felipe Que não pegou Felipe Pô mano Dá muito mole Boa Ah Para ficar com o Gabriel Aqui mas nem Não sei se ia dar mano Isso fica tão estranho Que Aqui no bug Boa Pô Bolaço Grande Assim mesmo tem que bater pro gol Mano Ah No ângulo Boa Mais uma assistência do Gabriel Ah 2 a 1 Virada De novo Esse ataque monstruoso De bug Melano Agora vai dar ruim Véi Ah Melano Faz Boa Zero mole Tá passando mal na mãe Ali Perdeu a bola A avançagem do Melano Tá lá Grande gol 2 a 0 3 a 1 Quer dizer Simplesmente Contar 3 a 1 Fala 2 a 0 Mas tá lá Forte é o gol 3 a 1 Obviu a defesa Da portuguesa Chamaram a foto de novo Super raro Isso é fazer gol Né Saiu caixão na foto Boa Agora eu que chamei a foto Seu otário Ih Muito fraco Tá meio longinho Nessa foto Boa Terminou 3 a 1 Resultado final Tá lá Mano Milano Kindeburg no ataque Isso Tô provendo boas coisas Tô provendo boas coisas Aí sim Mano Não merece qualquer contestação Exerceram um domínio intenso Mesmo Era mais uma vitória em casa Então deu 300 de cair Um patrocinador e mais ingressos Beleza Tá aí Nossa teve isso de jogo agora Beleza Então O Corinthians ganhou de 4 a 1 Do Náutico E Santos ganhou de 3 a 1 Do Goiás Fora de casa E o Internacional ganhou de 3 a 0 Do Cruzeiro Chupa Cruzeiro Tá me dando raiva já Esse Cruzeiro Cruzeiro Náutico Nas instalações Só queria informá-lo Samuel Kadesch De Que as cartas para si Começam a ultrapassar A capacidade De sala Para Que Sala Salta Para correspondência É melhor começar a pensar E responder algumas cartas Tem muitas correspondências Beleza Deite fora as cartas antigas Não tenho tempo Para lhe responder A segunda é Não vou ter tempo Para Não vou ter tempo De responder todas as cartas Por isso Por favor Guarde Uma ou duas Por dia Para responder Temos de mostrar Aos adeptos Que eles São apreciados Responda A cada carta Com uma nota Padrão De uma fotografia Da equipe Pô mano Quando eu acho Que a melhor resposta Sempre dá ruim Tá ligado É carta dos torcedores Será que dá Boa Tá Equipe do Mense Incluído o Melano Que inibou o Gui ali Falei Aí consegui Os torcedores parecem gostar Do gesto de moral Dos jogadores Também Sobe Bom trabalho Também sabem Fico muito embaçado As vezes não dá pra ler Nem eu tá interessado No Paulo Vitor Já falei Compro o Elton Compro o Gonzalez Compro o Carlos Eduardo Leva Todo mundo Não leva Não leva o goleiro Nem os titulares Ele vai Me quebrar Beleza O jogo contra o Grêmio Agora estão em segunda Estão com 9 pontos de diferença Nossa Ele não sai do 26 Não sai do 26 Já faz um tempo Já que eles estão Do 26 Beleza Então vou colocar eles Com o uniforme original Pra ficar mais da hora Beleza E vamos já ir em casa Então Contra eles agora Bom O Grêmio é chato É chato de vencer Muito chato José Roberto Jogador destaque deles Camisa 10 O público está entusiasmado As equipas são boas Os jogadores são bons E o nosso comentador Também é de alto nível Olá David Carvalho Olá Hélder Cá estamos para mais Um grande jogo E desde já aviso Vou ser muito exigente Com os jogadores E os treinadores O treinador desta equipa Conseguiu finalmente Tirar o máximo rendimento Do jogador E por isso eles Estão a avançar Porque de facto Houve um bom trabalho Vamos lá então Jogo contra O Grêmio Em casa Simbora hein Eu quero ver a dupla de ataques Brilhar de novo hein Kimbug e Melano Será? Melano Boa 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 Caraca mano Que apelação Mano E daqui Ele tem Pode-se cruzar Lá vai o Gabriel Insolou mano Está com o gol livre Não Será só fazer Gabriel Ah mano A mão do goleiro A mão do goleiro Não é de hein Bem controlado A maior parte dos guarda-redes Conseguem colocar-se à frente do remato Se agarrar a bola É outra conversa Helder Boa Ah no último Caraca Boa Melano Boa Pô cara Vamos que vem atrás e na frente Não tem como nem Griblar A cação vem atrás e na frente Olha só Atrás e na frente Atrás e na frente A cação Bizarra do Grêmio Vai faz Boa Eu consigo passar ainda Mano Grande Valeu Kinebo Golaço Melano também Né Existência Só assim pra fazer Cara Se não Grande Boa Kinebo Suspiros de alívio Suspiros de alívio Tá lá 1x1 Tô Tô Ah Melano Ah mano Que mentira Se virar a saideira a gol Já Certeza Isso Mano Isso Pô Que isso Como ele defendeu Véio Ah Para 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 Que mentira Mano Boa Ah Gabriel Nunca te pedi nada Vai Ah Não Velho Entendi Ah Isso Falta Nem mostrou bagulho De vantagem Amarelin No canto Pô Roubo Tá insano Caraca Tudo pra não fazer Olha lá mano Poxa Mara Falta Cara Tomei Vermelho Ainda Poxa Credo Na moral Poxa Fifa Tá Muito Roubado Mano É Sempre Do mesmo Lugar Falta Demora Pra Caraca Mano E aqui temos uma substituição Meu Deus do céu Véi Ainda vou tomar esse gol de virada Quer ver Induvidos Mano Aqui está o arremato da baliza A bola batta Está lá dentro Tava na frente Tava diante da bola e o cara roubou a bola por trás E aqui está o arremato da baliza Atirou a barra, depois manteve-se atento e de novo foi ter com a bola e marcou Vão defender esta vantagem com tudo o que podem Beleza Seja Resultado Vitória Ganha de 5 a 1 Dois Mineiro Fora de casa Guarda Ganha de 5 a 3 Internacional Ah Carima Sai fora Olha Quem Nossa Mano Caraca Mas tem sido Que levar o Gabriel 9 milhões Caraca Aí Foi só você falar que Algum time ia chamar o Gabriel E foi incrível né Nenhum time ter chamado o Gabriel até agora e chamou a Manchester City Quero levar nossa camisa 10 mano 9 milhões Ii para o espatáculo mas que eu quero levar por 8 milhões Caraca Essa proposta de pensar em me deixa muito pensativo Mas não dá não, não dá não Eu quero a Libertadores No dinheiro mano Fala Manchester City galera Eu pretendo muito jogar lá Véi Muito Muito No Manchester City Manchester City no outro modo carreira que eu tinha Eu Joguei no Flamengo primeiro Depois joguei na Lazio Depois fui para o Manchester City Eu lembro até hoje Mas também foi no modo carreira que eu fui mais longe Tá ligado Joguei os dois modos carreira Esse aqui é o terceiro Joguei no FIFA 13 E o outro FIFA 14 E Jogando aqui no FIFA 14 de novo né Fazendo o gameplay É Então Do ultima vez que eu tinha jogado Fui para a Lazio e para o Manchester City E na Inglaterra é osso mano Mas com o Manchester City até que foi fácil Porque o Manchester City é forte Pa caraca mano Eu metia só 9x0 7x0 Era muito Era muito agulhado O que eu fazia Vamos lá então O jogo contra o Corinthians A gente finalizar o vídeo Simbora então Ligo fora de casa E agora A bagulha é só torcer Pra máquina Não apelar né Olha o jeito Olha o jeito O bagulho não depende de mim Entra aí Depende da máquina Eu não posso contratar ninguém Eu não Sei lá mano Sei lá Os jogadores estão disponíveis Pra 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 Contratar Não são lá Aquelas coisas E também Só aumentar o bagulho Estafo lá do negociador Não vai na boca Não vai na boa Vou ter que gastar dinheiro E eu vou ficar sem dinheiro Pra contratar E será que não vai adiantar Muita coisa Porque aqui vai ser Minha última temporada No Flamengo Ganhando ou não Libertadores Vai ser a última temporada Então Bagulho insano Bagulho insano Vamos ver David Carvalho Qual das duas equipes A mais desgastada Para o desafio Bem aqui já se começa a pensar Que a época Pode começar Nem sei de jeito Quanto está saindo O som do jogo Aqui O som do jogo Não estava saindo No lado esquerdo Do fone Se eu divido Não me mata Na moral Vamos lá Boa Show Diego Barcelos O que vai fazer Que isso Como um gato Gabriel Nossa Que desfez Que desfez Boa Boa Olha a tua estrela do 40 A melano Boa 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 Tá bom Vai Que isso Gabriel Pô Passou Horrível Mano Que desfez Boa 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 Oh cara Eu estou aqui no burgui Mano Olha lá Mano Mais um Primeiro quer dizer Kimburgu 1x0 Em cima do Corinthians Renato Renato Santos Não Cara É para voltar Para o mesmo Cara Uou Não acredito Cara Acredito Mesmo Vai Milano Vai Vai garoto Não dá E tirar o goleiro Mesmo Tá direto Não vai dar certo Não dá certo Mano Dá para pintar os caras Veio Nossa Acaba o jogo logo Acaba o jogo lá Eu nem te dê merda Cara Por favor Acaba o jogo logo Mano Isso Oh Mano Da raiva A máquina jogou A máquina jogou No estilo de defesa Com todos os times Não dá certo Não dá certo Essa vitória 1x0 Fora de casa Contra o Corinthians Belo resultado Beleza Resultado Botafogo ganha de 3x1 Vitória São Paulo ganha Cruzeiro ganha de 5x1 Sai de Paranaense Fora de casa São Paulo ganha de 5x0 Internacional Nossa Internacional tomando couro Ah Finalmente Vendo Toma Vai Leva Vai com Deus Carlos Eduardo Tchau Opa Tinha até esquecido Liberadores GG Então cara Próximo vídeo galera Não percam Toluca vs Flamengo México vs Brasil Minha irmã Minha irmã Minha vai dar treta né Minha vai dar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Especial o seu like E seu favorito mano Espero que esse vídeo Chegue para geral Tá ligado Espero mesmo Espero que só Esse eu só tenha acontecido ontem Porque o Igor 3k Também sofreu com isso né Tô ligado Que ele sofreu com isso Então Creio que foi coisa do Youtube Não foi só com meu canal E vai voltar Vai voltar Vai voltar Tem certeza disso Nome de Jesus mano E é isso cara Ó Próximo vídeo então Segunda-feira galera Vou postar o vídeo aí De FIFA Vai ter Libertadores Vai ter só o jogo de ida Eu acho Porque Acho que vai ter Uma grande Separação né Sei lá Entre dois jogos Olha lá Sim 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 No episódio 22 vai ter Ahn A Libertadores né No caso No próximo episódio No 23 também vai ter Vai ter Libertadores Qual do Brasil No episódio 23 Né E depois eu vou voltar só em setembro As quadras do final Caraca O jogo de volta vai ser quando Aqui Será que a final é São dois jogos Ah Um jogo só mano Ah Dois jogos Boa Grande Haha Aqui né Nesse formato aqui Dessa Libertadores genérica Só não tem A fase de grupos né Mas Tem sim a Final dupla né cara A final que todos gostam Gostei gostei Essa é da hora Uma final em casa E outra fora de casa Mas então é isso galera Valeu falou E até a próxima Não se esqueça de entrar No grupo no Facebook Se você não tá lá E Se inscrever no canal aí E nos canais parceiros Na descrição É nóis E.K.Sports It's in the game